Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Cristofobia, o Carvalho. É isso, Alexandre? Exatamente. E achou ruim, pega nós. É isso. Ah, vou dar o endereço aqui, ó. É Avenida... A gente vai falar sobre Cristofobia. Por que que tem gente falando tanto de Cristofobia hoje em dia? Até um certo presidente de uma certa nação anda falando de Cristofobia. Tadinho. Tadinho, né? Pobre, grande cristão. E a gente vai falar também, lógico, eu posso colocar aqui um pouco, Alexandre, porque tá pulando a nova encíclica do Papa, né? Que dá uma luz sobre Cristofobia também. Todos somos manos. Todos somos manos. Gostei da sugestão, viu? É uma música do RZO, mano. Olha aí, gostei, gostei. Todos somos manos. Mas antes, Alexandre, antes da gente ir pro jogo até, uns recadinhos importantes. Pode ser, não? Manda bala. Primeiro de todos, lembrar que no dia... É dia 7 de novembro, Alexandre? Nem lembro mais, rapaz. 7 de novembro, às 8 horas da noite. No YouTube de uma conversa, a transmissão ao vivo da gravação do programa 150, especial Ariacy de Almeida. E aí, então, a gente... Promete. Olha, presta atenção. A gente vai colocar um QR Code, tanto lá na transmissão do YouTube, mas com antecedência a gente vai colocar um QR Code lá na página do Instagram e também do Facebook. E você pode clicar lá que você vai entrar numa ligação no Google Meet pra entrar ao vivo pra conversar com a gente, não é? E aí você tem que entrar também, não é só pra conversar. Você tem que contar alguma coisa polêmica, cantar uma música, uma piada, falar uma reclamação, não importa. Dar bronca em alguém. Dar bronca. E aí a gente... Cobrar uma edição de alguma HQ rara que você tenha. Que levar embora. Tá certo, é isso mesmo. Que levar embora. É o especial Aracide Almeida. A gente vai encarnar Aracide Almeida. E isso, então, vai ser no dia 7 de novembro, às 8 da noite, lá no canal do YouTube. E quem quiser participar ao vivo ligar pra gente, que nem era nos programas de rádio, a gente vai deixar um link, um QR Code pra você entrar e ligar. Não tem vergonha não, viu? E não tem vergonha não, mas tem que ligar em vídeo, seria legal, mas se for só em áudio também não tem problema. E aí a gente vai transmitindo no YouTube toda essa maluquice. É isso, não é, Alexandre? É. E olha só, agora que você falou, se ligar só também vai ser bem a cara de podcast mesmo. A gente vai falar, alô, dona Maria, de onde você está falando? Exatamente. Vai ser legal do mesmo jeito. Vai ser bom pra chuchu. E o segundo recado, Alexandre, é o Apoia-se, o Seja Patrão de Uma Conversa. Apoia.se barra Seja Patrão de Uma Conversa. É isso. Olha, pessoal, duas coisas. A gente não quer valores altos, exorbitantes, não. A gente quer só o valorzinho ali pra pagar o servidor no mês e comprar a cerveja. Não é isso, Alexandre? É. Mais pagar o servidor. Mais pagar o servidor do que qualquer outra coisa. E aí, pessoal, é o seguinte. A gente colocou lá prêmios de... prêmios não, né? Doações de 5 reais, que é o que a gente acha que vale a pena. Porque assim, pessoal, presta bem atenção. Esse é um programa de doação recorrente. Então você pode deixar lá. Vou doar 5 reais mensais. Eu vou doar 1 real por mês. Não tem problema. Você quer doar 1 real por mês, 2 reais por mês, não tem problema. 5 reais por mês, não tem problema. Não é? Agora, você quer fazer uma doação só? Faz a doação, uma doação só. Mas aí dá uma olhada direitinho. Porque como a campanha é colocada de maneira recorrente, pode ser, se você colocou o cartão de crédito, que debite do cartão aí todo mês. Então presta bastante atenção nisso. A gente não quer enganar ninguém, não é? Então é melhor que faça lá uma doação pequena por mês, não é? Fica mais fácil e a gente fica com a consciência mais aliviada também. Não é isso, Alexandre? Ou simplesmente doe aquele mês que você pode e tire o cartão lá do Apoia-se. E quando quiser doar, coloque de novo. Dá um pouco de trabalho. Mas voltando ao nosso intuito, primeiro fazemos para vocês, gostamos de fazer. Para nós, nos dá um prazer imenso, mas nos dá bastante trabalho também e custo. Sim, sim, sim. E como acabamos criando uma comunidade ao redor do podcast e algumas pessoas quiseram e se propuseram a ajudar, nós aceitamos de bom grado. Porque, afinal de contas, quem não gosta de ser ajudado, amparado e valorizado? Sim, gostamos. Então, que você faça com liberdade. Com leveza, nesse espírito mesmo de doação e na sua medida, naquilo que você pode, sem crise. Se você doou dois meses, três meses depois, fala, tá bom, já doei, já ajudei os caras. A amizade vai ser a mesma, o seu programa vai continuar chegando do mesmo jeitinho, porque uma conversa sempre foi gratuito e sempre será. Sempre será, a gente nunca vai cobrar. Lógico que se a gente alcançar a meta, olha aí, a gente vai dobrar a meta. Lógico que se a gente alcançar a meta lá, a gente vai tentar, vai organizar. Isso daqui a um mês a gente vai estar organizando um Telegram para postar ali um programa exclusivo, menorzinho ali, mais um bate-papo meu e do Alexandre, sem tanta edição, não é? Mais ali um bate-papo meu e do Alexandre sobre algum tema. E aí, não é à toa que a gente não quer ganhar dinheiro, porque a gente colocou recompensas maluquíssimas, não é? Quem é que vai querer pagar a recompensa café com bolo na casa da pessoa? Ninguém, não é, Alexandre? Ninguém, ninguém. Quem vai pagar, por exemplo, uma faxina de uma conversa na sua casa? É um valor exorbitante, não é? Justamente porque a gente não quer ganhar dinheiro, pessoal. Para te desestimular. Para te desestimular. Vai num real, ou se não quiser ir num real, vai no cincão, ou se não quiser nada, não tem problema, pessoal. É aquilo que o Alexandre disse. Você não é obrigado. Uma conversa é, foi, sempre vai ser de graça. A gente faz por muito amor, mas se você quer um pouco ajudar a gente aí nos custeios, a gente nem fixou uma meta muito alta, justamente para a gente conseguir aí só pagar aquilo que é um pouco de despesa corrente. É isso. Chega, né, Alexandre? Vamos para o jogo, Alexandre? Tá bom, tá bom. Vamos para o jogo. Tem jogo hoje? Tem jogo inspirado naquilo que você falou na semana passada, naquilo que você fez na semana passada, o milagre, o santo. Então eu resolvi hoje fazer um milagre, um santo, em cíclicas sociais. Olha que bacana. Sua cara. A minha cara. Por quê? Porque o Papa Francisco lançou uma encíclica agora recentemente, e agora com a encíclica nova, há um novo elenco, não é? Para as doutrinas sociais da igreja. Então, você tem que escolher um número de 1 a 6, e me dizer se esse trecho é da Heron Novarum, que é do Leão XIII, se é da Populorum Progresso, que é do Paulo VI, ou se é da Fratelli Tutti, né? Tutti Frutti, nova encíclica aí do Papa Francisco. Ô, Pedro, você pegou que tem uma referência ao Dom Cláudio nessa encíclica também? Essa referência eu não peguei. Peguei, não. Peguei, peguei, porque é o lema de Dom Cláudio. Vós sois todos irmãos. Olha aí, que bonito. Esses caras são fechados, hein? Olha só. É, tá vendo só? Ê, Dom Cláudio. Vamos lá, Alexandre. De 1 a 6, escolhe, meu irmão. Eu vou só duas frases, tá? Vamos no número 4. Número 4. Vamos lá. O bem comum exige, por vezes, a expropriação de certos domínios que foram obstáculos à prosperidade coletiva. Populorum Progresso. Caramba, Alexandre. Ponto. Bem comum é Populorum Progresso. Aê, muito bem. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Olha que papa comunista, hein? Falando de expropriação de bens, hein? Olha só. Eita. Vai lá, mais um número, Alexandre. Último. Número... 5, então. 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu sou ruim desse. Vamos lá. O mercado por si só não resolve tudo. Embora às vezes nos queiram fazer crer nesse dogma de fé neoliberal. Trata-se de um pensamento... Fratelli Tutti. É, eu sabia. Quando eu falei essa palavra, eu sabia que você já ia matar. Eu ia falar liberal. É, Papa Francisco batendo forte em Paulo Guedes, hein? Mas como que é? Termina a frase que eu te atropelei. Olha só. O mercado por si só não resolve tudo. Embora às vezes nos queiram fazer crer nesse dogma de fé neoliberal. Trata-se de um pensamento pobre, repetitivo, que propõe sempre as mesmas receitas perante qualquer desafio que surja. O neoliberalismo reproduz-se sempre igual a si mesmo, recorrendo à mágica teoria do derrame ou do gotejamento, sem a nomear, como única via para resolver os problemas sociais. Não se dá conta de que a suposta retribuição não resolve a desigualdade, sendo essa fonte de novas formas de violência que ameaçam o tecido social. Eita, Papa Francisco, hein? É, eu senti um gostinho de Latinoamérica aí, hein? Ah, tem muito. Rapaz, o que tem de dúcio aí no meio não tá no gibi, viu? Olha, coisa bonita de ver. Olha, deve ter cristão que nem sirina lata com essa encíclica do Papa. Mas vamos pro tema, Alexandre. Leves notas de Latinoamérica com um fundo de teologia da liber... Não, não fala mais. Agora vamos de verdade. Vamos, vamos. Faça um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O Brasil é um país cristão e conservador e tem na família a sua base. Deus abençoe a todos. O meu muito obrigado. Vamos lá, Alexandre. Cristofobia. Talvez essa conversa seja menorzinha, mas quando a gente se propõe a conversas menores, a gente vai longe. Esse é o problema. Vai longe. Também, não é? É. Vai longe. Mas a gente tem que falar sobre isso. Porque agora, nesse último discurso da ONU, um certo presidente de uma certa nação, de um certo continente, que na verdade é o continente latino-americano e o país que é lusófono desse continente, falou lá no final... E descobriu o ovo de Colombo. Pois é. Falou lá no final do discurso dele que o governo dele é conservador, a favor da família e que combate a cristofobia. Pois bem, aí todo mundo começou a falar. A grande verdade é que esse certo presidente dessa certa nação falou nesse discurso da ONU sabendo que ninguém ia levar ele a sério. Isso é fato. Ele sabe que ninguém leva a sério. Ele sabe que tudo aquilo que ele falou no discurso da ONU ninguém acredita. Mas tem uma parcela de gente aqui no Brasil que vai bater palma e vai acreditar em tudo que ele está falando. E, inclusive, vai achar ainda mais válido esse discurso porque ele falou de cristofobia. Nossa, é verdade. O nosso presidente tem razão. Afinal, nós estamos sendo perseguidos por serem cristãos. Por sermos cristãos. E eu tenho certeza que teve gente mundo afora que deve ter se entreolhado e se falado cristofobia? Existe isso? Existe. Nas hostes bolsonaristas no Brasil existe cristofobia. Não é? Em quem surfa... Hoje, eu vou dar só um exemplo, né? Hoje eu vi aí um programa de TV. Vi no Twitter uma moça loira muito bem nascida com a face perfeitamente harmonizada porque agora é a moda, né? Harmonização facial, né? Você ouviu essa já, Legendre? Não, não. Ah, agora é a moda é a harmonização facial. E ela loira falou assim, não, o Brasil não é um país desigual. Eu sou contra cotas. Eu acho um absurdo isso. Não existe desigualdade no Brasil. Uma mulher loira parecendo uma modelo falando isso. E onde ela fala é lógico, né? Falou da sacada dela. É, da sacadona lá dela, né? A mesma coisa acontece com o cristão. Aí é um problema também, né? Porque aquele que tocou o apito da cristofobia é cristão de verdade? Tem atitude cristã, Alexandre? Cara, assim, você quer falar primeiro da cristofobia ou vamos tirar o elefante da sala e falar da perseguição dos cristãos no mundo? Olha, eu só queria dar uma pistolada no começo, mas a melhor coisa é falar de perseguição de cristãos no mundo. Eu acho que vamos encarnar pelo termo certo, né? Olha, ouvinte, perdoe a minha pistolagem lá no começo. Não, assim, porque eu vejo assim, Pedro, que a gente não pode fechar os olhos para uma realidade que é existe perseguição religiosa no mundo e existe cristãos no mundo sendo perseguidos pela sua fé. Porque talvez alguém que nos ouça com toda razão vai dizer assim, mas esses caras estão fechando os olhos por uma realidade que a gente sabe que acontece. Então, eu acho que até para ter um mínimo de seriedade esse programa aqui, a gente poderia falar de cristãos perseguidos e depois a gente vai perceber por que que esse negócio de cristofobia, sobretudo no Brasil, é uma bobagem. Tá, tá perfeito, Alexandre. Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que a gente tem que primeiro abordar as coisas. E aí, eu acho que você falou duas questões. Que existe perseguição religiosa no mundo, né? Onde há ali duas religiões ou três ou quatro religiões convivendo, sempre vai haver algum tipo de perseguição. Por exemplo, Mianmar, correto? Mianmar tem questão religiosa séria. Mianmar é um país que tem ali muitos budistas. E o que que acontece em Mianmar? Os budistas, que aqui, nessa parte ocidental do mundo, são vistos como exemplo de tolerância, como exemplo de elevação espiritual. E de fato, são tolerantes, tem uma forte elevação espiritual. Mas em Mianmar, especificamente, os budistas perseguem de morte, adivinha quem? Os muçulmanos. Isso pra exemplificar, não é, Alexandre? É um grupo específico também de muçulmanos, né? Porque é bom lembrar que naquela parte ali do extremo oriente houve também assim, uma expulsão dos muçulmanos o quanto pôde e umas delimitações. até aqui vocês veem, daqui pra cá o bagulho vai ficar estranho pra vocês. Haja vista o Paquistão e a Índia. O Paquistão surgiu por conta disso, era um pedaço da Índia que se tornou uma nação muçulmana pra delimitar bem os espaços. Não que ainda não hajam conflitos. Eu acho que um caso que também ficou bem marcado na grande mídia aqui no Brasil, Pedro, é o caso lá de Moçambique, de Cabo Escondido, onde um grupo de terroristas, que agora se dizem ligados ao Estado Islâmico, começou perseguindo os muçulmanos daquele lugar e porque um bispo católico da Diocese de Pemba, que inclusive é um brasileiro, levantou a voz, sequestraram duas freiras também brasileiras, que estão em missão por lá, daqui de São Paulo. Estavam em missão, exato, já foram libertadas e tudo. E, assim, pra dizer que sim, existem alguns casos em que a religião ela determina que tal pessoa vai ser perseguida, sim, não queremos você por causa da sua religião aqui. Tem, a gente já falou aqui da ajuda à igreja que sofre, que é uma organização que olha muito bem pra esses casos de cristãos que são minoria e tenta ajudá-los com todas as forças, né? E entra aí no site da ajuda à igreja que sofre que você vai ter inúmeros exemplos de cristãos que tiveram, podemos citar aqui o caso da Síria, que tiveram que se deslocar, sair do seu lugar pra poder escapar da perseguição. Alexandre, a gente mesmo viveu isso quando estávamos no seminário, a gente conviveu ali com uma comunidade de três chineses que eram católicos e apostólicos romanos e que saíram fugidos da China, saíram ali pela porta de trás pra terem uma formação teológica cristã, católica, apostólica, romana, serem ordenados sacerdotes católicos, apostólicos romanos e depois servir aqui no Brasil algum tempo e se eu não me engano depois, se conseguissem, retornariam à China como sacerdotes porque há um impedimento de que se viva livremente a fé católica, pelo menos a época em que eles estavam, a gente viu isso com os nossos próprios olhos, não é? Sim, ouvimos, né, o testemunho. Sim, sim, e nós vimos, a gente conhece inúmeros casos de cristãos perseguidos, o Alexandre falou aí das freiras lá na diocese de Pemba, eu quase uma época fui dar um rolezinho em Pemba, hein, Alexandre? Verdade, hein? Você sabe que se eu não me engano os meus paramentos e o meu cálice de ordenação foram para em Pemba. Isso eu sei, isso eu tenho certeza, isso eu posso lhe dizer. Fiquei feliz. Foram para Pemba, foram para Pemba. De sapo Pemba para Pemba. Para Pemba. Sensacional. Certeza que estão celebrando e bem celebrado com aquilo que foram seus paramentos, tenha certeza disso. Os meus eu deixei na paróquia onde fiquei e os cálices, eu não esperei não, viu, Alexandre? Eu já dei destinação, já, né? Muito bom. E os meus cálices foram para as favelas. Eu pedi para que um padre em específico destinasse às comunidades de favela, né? Lógico, passada a pandemia vai se resolver tudo isso. Mas essa questão de Pemba, ela é um exemplo. Falei aí dos padres que fugiam da China e nós conhecemos, eram três, pelo menos que eu lembro, eram três. Eram o Lucas, o Paulo e o Thomas. São padres que estão aqui, um está em Curitiba. Mas há o caso daqueles 22 mártires coptas que foram mortos, decapitados pelo Estado Islâmico, que foram considerados mártires, não é? E, sem contar, a perseguição verdadeira a cristãos que existem no Brasil, em cristãos que lutam por direitos sociais. É ou não é, Alexandre? Sim. Você vê, por exemplo, irmã Dorothy Stang, recentemente, aqui em São Paulo, há uma perseguição que é cristofóbica, sim, ao padre Júlio Lancelotti, não é? Essa, sim, é a cristofobia que precisa ser combatida e que precisa ser denunciada. E dessa ninguém fala, hein? E dessa ninguém fala. E o bispo de Pemba, o Dom Luiz Fernando Lisboa, fala, quando ele começou a levantar a voz, né, pra esse problema que lá tinham de terroristas, ele falava que não é uma questão meramente religiosa, é uma questão política. E podem ter certeza que essas coisas andam juntas. Nunca é só religiosa. Assim, se houve no passado, hoje, ninguém persegue o cristão por causa do que acredita em Cristo. É, porque tem raiva de Jesus, né? Porque tem raiva de Jesus. Pode ser porque aquela pessoa em si, ela tem alguma prática pautada no evangelho que incomoda politicamente. Aí, sim. Mas aí, dizer assim, ah, eu não gosto de você porque você acredita em Jesus, porque você acredita em Nossa Senhora. Perseguição, perseguição, não, pode haver idiotice, ignorância, mas dizer que há uma violência por conta disso é muito complicado. Olha, Alexandre, eu acho que a gente entra num ponto que a gente pode abordar melhor no segundo bloco, mas ainda resta aqui uma gordurinha que eu acho que vale a pena a gente queimar, não é? Que é justamente isso que você dizia. Essa atuação evangélica, e não é evangélica das igrejas evangélicas, mas evangélicas porque são baseadas no evangelho, o quanto elas incomodam as pessoas porque o evangelho ainda é incômodo em pleno 2020, num país que se diz cristão. Então, se tem um cara que resolve matar a fome de quem tem fome, ele é considerado um monte de coisa, arruaceiro, assistencialista, seja o que for. Se uma mulher, e é uma pena porque na igreja católica se reconhece pouco o valor da irmã Dorothy, a ata martirial dessa mulher é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi de testemunho de fé, e você sabe disso tanto quanto eu, e por que que ela luta, e por que que tinha essa luta, mas ela, infelizmente, ela é esquecida justamente porque o evangelho que ela vivia era tão incômodo quanto Jesus foi incômodo no seu tempo. Então, assim, eu estou usando esses dois exemplos, mas existe um monte, a gente conhece uma porção, não é, Alexandre? Eu daria mais um exemplo, você falava de perseguição evangélica, que também, às vezes é, há, por exemplo, pastores evangélicos no Rio de Janeiro que se levantam contra as milícias, tá ok? Tem, eu pouco conheço, mas eu sei que tem, não é, e geralmente são desconhecidos e vivem ali na clandestinidade, mas há um movimento de milícia ligado também a certos líderes evangélicos, e que também se ligam esses líderes ao tráfico, veja, a Flor de Lis é um exemplo muito claro disso, a deputada Flor de Lis, que barbariza... votaria a favor da criminalização da cristofobia. Pois é, muito provavelmente, e estaria batendo palmas, seria uma das primeiras a dizer que o Bolsonaro está certo nesse discurso, e essa galera é igual, igual, igual ao Estado Islâmico em relação às religiões de matriz afro nos morros do Rio de Janeiro. Eu já vi, e não foi uma nem duas vezes, eu acho que já falei isso aqui várias vezes, de gente destruindo terreiro, a pobre mãe de santo lá, tadinha, com um terreirinho lá, um lugarzinho pequeníssimo, onde ela fazia ali os rituais dela, e o cara falando assim, vai quebrando o feitiço, vai quebrando essa maldade em nome de Jesus, e falava, quem está falando isso, quebrando, e tudo em nome de Jesus, é um traficante. Então, assim, usa-se o nome de Jesus e usa-se a religião para razões, o Alexandre falou, políticas, mas também para perpetração de poder. Tem muita gente também... Política. Política, mas... É Estado paralelo, mas é política do mesmo jeito. É, são coisas da polis, não é? Você tem razão. Mas a gente pode voltar nisso, Pedro, no final, eu acho que da mesma maneira que a gente levantou aqui a perseguição dos cristãos, a gente pode falar um pouco mais da cristopatia no final, né? Porque são cristopatas. Eu me empolguei. É, mas a gente volta nisso. A gente volta nisso. E tem um monte, tem um monte, mas assim, nossa solidariedade e nossas preces aos cristãos que são perseguidos por causa do evangelho, seja além mar, seja aqui no Brasil. E saiba, se você é cristão e sente esse pouco de resistência, que sempre foi assim. O evangelho sempre foi motivo de escândalo, sempre incomodou a quem quis manter o status quo e o mesmo jeito. Então, como os apóstolos que ficaram felizes porque eram perseguidos por causa de Jesus Cristo, se você se sente perseguido por causa do seu amor aos pobres, por causa do seu amor ao direito, à justiça, que às vezes é distorcida em nosso tempo, sinta-se feliz. Você se associa às mesmas alegrias dos apóstolos que foram perseguidos por fazerem o bem e seguirem a Jesus Cristo. Previsto por Jesus, registrado por São Mateus no capítulo 5 do evangelista supracitado. Olha aí que bonito, hein? E depois em Lucas também, no servo não é maior que o seu senhor e também, lógico, nas narrativas dos atos dos apóstolos. Mas não à toa, não é, Alexandre? A gente vê o próprio Papa Francisco ser perseguido pelos cristãos. Rapaz, quando lançou a Fratelli Tutti agora, aí apareceu lá, né? Vaticano, Papa Francisco. Os caras descendo a ripa no Papa, bicho. Descendo a ripa porque incomoda, o discurso incomoda, né? Eu não sei se você já viu um documentário dele na Netflix, que é Papa Francisco, o Homem de Palavra. Tá aí uma indicação pra você, Alexandre, e pra você que tá ouvindo. Rapaz, é de chorar com o veinho, hein? Quem dirigiu o documentário foi o Vin Venders e eu vou te falar que, olha, que graça de Deus, que graça que Deus nos dá de viver o mesmo período histórico que Francisco, viu? É. E que é um maquilha cortando todas as ondas aí, né? E que sofre perseguição dentro da própria igreja. Uma voz praticamente falando no deserto, porque quando você olha pra um lado e pro outro, é cristofóbico o arauto da cristofobia de um lado, é... Ah, sensacional. É, obras da cristofobia de outro, né? É, e rapaz, e ele tá aí chamando a gente pra ser todos irmãos. E claro, ô Pedro, assim, me parece muito coerente isso, sabe? Num tempo como o que a gente tá vivendo, o Papa falar nós temos que ser irmãos e quase como dando um safanóis na nossa cara, assim, falando, acorda, bicho. É, o problema é quem ouve o Papa. E gente espumando, Pedro. Ah, tem. Me parece muito coerente, né? Tem. Me parece coerente com o Evangelho, me parece coerente com a proposta de Francisco e com a igreja que ele representa, entendeu? E me parece coerente também desse povo que espuma, que baba, que fica vociferando aí esse Papa é comunista, não sei o quê. Então, na sua coerência louca também. Rapaz, eu vou citar aqui um trecho do próprio Papa Francisco. Ele usa ali o Evangelho do bom samaritano. Ele fala diante daquele homem caído, caem as máscaras de todo mundo. Caem as máscaras do sacerdote, caem a máscara do levita, ou seja, a miséria daquele homem é capaz de revelar a personalidade de muita gente. E o Papa, tocando na ferida desse jeito, e essa época de pandemia, a gente sempre falou isso, isso tudo é capaz de mostrar e cair as máscaras de muita gente no nosso tempo. E agora eu acho que a gente pode poder ser patrocinador, né, Alexandre? Sim, bora, bora. Bora. e aí Tchau, tchau. Eu só peço a Deus, que a justiça não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia, solitário, sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus, que a justiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face, se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus, que a guerra não me seja indiferente, é um monstro grande, visa forte, toda a pobre inocência dessa gente. eu só peço a Deus, que a mentira não me seja indiferente, se um só traidor tem mais poder que um povo, e esse povo não me esqueça facilmente. Eu só peço a Deus, que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado, para viver uma cultura diferente, sem ter que fugir desenganado, sem ter que fugir desenganado, sem ter que fugir desenganado, que a guerra não me seja indiferente, É um monstro grande e pisa forte Toda a pobre inocência da gente É um monstro grande e pisa forte Toda a pobre inocência da gente E nesse episódio nós estamos falando da Cristofobia O Carvalho Do Orvalho Porque, se você já deve ter visto aí no primeiro bloco Essa história de Cristofobia Ela omite ou está escondendo um discurso subjacente Pedro, eu diria assim Sabe quando você tem... Eu vou dar exemplos da minha vida Quando você tem duas crianças E aí uma tem um brinquedo E a outra vai e quer o brinquedo daquela criança E aí, geralmente Uma criança fica com dois brinquedos E uma fica sem nada e chora Aí fala assim Não, mas esse brinquedo é meu Porque é mais legal você ter dois brinquedos Do que cada um ter É um discurso infantil esse da Cristofobia Sendo bem claro Porque quem levantou essa lebre aí, Pedro Foi o pessoal querendo combater, por exemplo A criminalização da LGBTfobia Sim Então você tem o pessoal dos LGBTQ+, que estão lutando pelos seus direitos Que de fato experimentam na pele uma perseguição e a violência Hoje mesmo eu vi um vídeo de um cara negro homossexual ser espancado na rua Então Exatamente Este é o ponto E quem é que geralmente faz esse tipo de agressão? É o cara branco Que diz que é da família de bem Homem de família Que se diz cristão Conservador Conservador Rapaz E aí Ele quer continuar batendo No homossexual Ele quer continuar batendo Na mulher trans E aí Ele sabe que ele vai pra cadeia E a coisa vai por esse caminho Porque a justiça está mudando A passos de formiga Mas alguma coisa está acontecendo E aí o que os caras inventam, Pedro? Ah, mas é porque a gente também é perseguido Ah, porque esse pessoal aí Quando faz a parada gay Eles maculam os nossos símbolos sagrados Isso é cristofobia Isso também tem que ser criminalizado Como se uma coisa fosse equiparada à outra Sim Alexandre, eu vou fazer uma analogia aqui Você estava dizendo E eu vou fazer uma analogia a partir de uma frase sua Que eu escutei no seminário Pode ser? Eu lembro que lá no seminário Na sua turma Tinha um cara Que era muito bem nascido Você sabe de quem que eu estou falando E ele tinha muita coragem De falar o que vinha na cabeça dele Muitas vezes era bobagem Mas ele tinha coragem de falar Você lembra de quem que eu estou falando? O contador de azulejos Você sabe quem é Sei, sei quem é Grande contador de azulejos Mas um dia A gente estava lá A pistola Porque ele já tinha Ele botou o seminário de ponta cabeça também Porque fazia uma confusão danada com tudo E Alexandre Ferreira falou É, a gente tem que ficar esperto Porque às vezes a gente está criticando nele Aquilo que a gente queria ser E aí naquele dia eu fiquei quieto E não falei mais nada Talvez você não lembre disso Não Mas eu lembro de você dizer Eu falava muita besteira também Quem? Eu Mas nesse dia você foi muito sábio, Alexandre Porque você falou assim É, vocês estão certos Mas às vezes a gente também está criticando nele Coisas que a gente queria fazer e não tem coragem E ele tem Foi algo nesse sentido, entendeu? Então eu vejo que quando esses caras Descem a ripa no homossexual O cristão conservador Que sai vociferando Esbravejando Seja num púlpito de igreja Seja num púlpito de congresso Seja na rua Na verdade ele está combatendo aquilo Que no fundo, no fundo ele gostaria de viver Ah, isso com certeza Entendeu? Não tenho nenhuma dúvida a respeito disso Mas aí eu volto àquilo que falava Os LGBTs são atacados por serem LGBTs As mulheres no Brasil morrem Por serem mulheres Sim, por serem mulheres Há feminicídios sim existindo no Brasil Aí fala de proporção e não sei o que Os negros morrem porque são negros e pobres sim Mas os cristãos que são perseguidos no Brasil Não entram na conta da cristofobia dessa galera E aí eu falei lá de Dorit Steng Falei do Júlio E falei de tantos outros cristãos que são Sistematicamente perseguidos aqui no Brasil É muito É muito dispare, né Pedro? Sim, sim Sim, sim E outra, né Alexandre Pra que serve esse discurso de cristofobia no Brasil? A quem serve esse discurso? Porque aí essa galera está querendo dizer isso mesmo Uai, não tem homem que reclama que está tendo agora heterofobia? Eu sou hétero, rapaz Eu saio na rua, nunca ninguém me bateu porque eu sou hétero Já te fizeram isso alguma vez, Alexandre? Já se sentiu perseguido por causa disso ou não? Mas de maneira nenhuma Nem passando em frente de uma balada homossexual Sim, rapaz Eu, Alexandre, a gente celebrou nos lugares mais inóspitos de São Paulo Não é? Não inóspitos porque o lugar é inóspito Mas as pessoas estavam um pouco se lixando se você estava rezando ou não Ligava o som alto Imagina, as pessoas são ótimas, não é? Que iam à missa Quem também não vai, não é ruim Quem sou eu pra julgar, não é? Mas eu nunca fui perseguido porque era sacerdote ou porque era cristão Nunca, nunca fui Então essa história de cristofobia E o Alexandre pode falar e eu também Porque a gente já teve nos lugares mais complicados e difíceis Essa cristofobia é uma baita de uma mentira É uma baita de uma mentira E é um discurso pra quê? Pra tentar inverter, como o Alexandre disse O discurso e a busca de direito por quem é perseguido É como o loiro de olho azul falar que não existe desigualdade no Brasil É contra a cota racial, por exemplo Pra mim é o mesmo sentido Eu gostaria de provocar ainda, Pedro Assim, porque geralmente esses caras Eles vão pegar lá uma imagem Né? Solta De uma intervenção De um grupo Por exemplo, numa parada LGBT Os fêmen, as fêmen da vida, lembra as fêmen? Exato Quebrando um crucifixo Quebrando uma imagem Né? E é engraçado Às vezes o cara é um deputado evangélico Que no seu púlpito fala mal de imagem Mas numa hora dessa Ele vai lá defender a imagem de Nossa Senhora Aparecida Pra falar de cristofobia É, é verdade Claro que nós, como cristãos É, dói em nós Um ataque a um símbolo religioso que é nosso Claro Tem, tem um desconforto Mas, assim Essa tristeza que nos cabe É o grito de uma parcela da comunidade Que tá falando Eu não aguento mais Né? Que essa normatização É Da vida Como se só pudesse ser É De um jeito Ela Tá Destruindo a minha vida E a minha liberdade De ser diverso Né? E então Quer dizer que a agressão Às vezes do outro Em certo sentido Sobretudo quando ela é simbólica Se ela é física Sim A gente tem que se levantar contra É Mas quando ela é simbólica Ela deveria Sobretudo Causar em nós Essa reflexão de Peraí Por que que essa pessoa Tá sendo tão agressiva? Sim Por que ela tá indo tão longe assim? Sim Né? Eu Eu fico sempre muito cabreiro Eu entendo Quando uma liderança maior Da igreja Dos cristãos Uma liderança maior Faz uma defesa Daquilo que são os valores da fé Eu entendo Mas eu sempre fico quieto Que eu faço essa pergunta Que o Alexandre faz Entendeu? Às vezes a gente também Agride tanto Os outros A gente quer empurrar A goela abaixo A nossa ética Na nossa omissão Sim Sim A gente é agressivo E assim A gente vive numa sociedade Que se dialoga Lógico Eu não tô falando Que é pra fazer Embaixaria Com um símbolo religioso Não é isso Não é Mas ao mesmo tempo A gente tem que perguntar O Alexandre tem razão O que levou Essa pessoa A fazer isso Que tipo de imagem Que tipo de relação Ela tem Da igreja Será que a igreja Também tá dando Os cristãos Estão dando a ela Um bom testemunho De modo que ela possa pensar Não, mas olha Poxa, eu conheço aí A minha mãe Minha mãe é cristã Tal, eu não vou fazer isso Mas às vezes Se ela tem uma mãe Que em nome de Cristo Maltratou essa pessoa Você quer que ela Ame a Jesus Cristo Como? É a mesma história Como é que uma pessoa Quer ter uma boa imagem De pai E se apanhou do pai O tempo inteiro Aí você vai falar Que Deus é pai A pessoa vai acreditar Não vai acreditar Meu Deus do céu E esse é o ponto, Pedro Porque você tem Nas esferas políticas Um grupo Tentando lutar Pelo direito Das minorias Na defesa De quem tá sofrendo mais E você tem Uma maioria Que faz um discurso Invertido Pra poder Se firmar E aí Numa dessas De querer Criminalizar Porque Também A gente cai Nessa armadilha Da direita Cá E a gente entra Nessa Nessa Cortina de fumaça Aí Porque Essa questão De criminalização É algo próprio De quem quer ver Cadeia cheia Né E a gente sabe Muito bem Que o cara Branquinho Que espanca Um rapaz Negro Homossexual Ele não vai pra cadeia Porque cadeia É lugar de preto Sim No Brasil É O máximo Que ele vai fazer É pagar Uma multa Então a gente Fica caindo Nessa armadilha De falar Ah tem que criminalizar E nisso Vai reforçando O discurso Desses caras Que Ah Vamos criminalizar A cristofobia Aí daqui a pouco Ah vamos colocar Aqui As leis Do deuteronômio Como As leis Da nossa nação E quando você Vai ver Você tem Um Uma nação Igual A Randy Mendes Tale Sabe Pois é Isso é verdade Alexandre Eu vou ilustrar Mais um pouco Isso A gente Falou de Cristofobia Mas A gente Desviou Mas agora Já foi Que foi Um fato Que aconteceu E eu lembro Quando eu tinha Facebook Eu coloquei isso Em 2016 Quando uma Atriz Transa Viviane Beleboni Saiu na parada Do orgulho LGBT Crucificada Toda ensanguentada E crucificada Sim E eu lembro Que na época Eu coloquei No meu Facebook E por incrível Que pareça Não havia Acho que aquela Polarização Aquela maluquice Não veio gente Me encher o saco Mas eu dizia Que aquela imagem Era uma das imagens Mais cristãs Que eu conhecia Nesse século 21 Do nosso tempo Do nosso tempo Não é Não porque Jesus Era trans Mas o fato Dessa mulher Estar sendo Crucificada Porque Jesus Foi um preso Que morreu Como preso Político Mas por motivações Religiosas Foi colocado Na cruz Essa mulher Ela estava Sendo crucificada E ela Representava ali Alguém que estava Sendo crucificada Por motivos religiosos E por motivo Religioso Porque algumas Pessoas Que Leem a Bíblia Dizem que ela Não pode Porque na Bíblia Diz que isso é pecado Pois é Então é um motivo Religioso Sim É um motivo Religioso Sim Então nada Mais cristão Do que essa imagem E aí Alexandre Pasme Ela foi intimada Por causa da imagem Porque a associação De igrejas Evangélicas Moveu Um processo Porque ela estava Vivendo Ou reproduzindo A imagem De Jesus Crucificado Ué Mas se essa galera Não acredita em Imagem Em representação Imagética É idolatria Agora vai Vai Não é Por último Alexandre Ou assim Só para Pôr mais lenha Na fogueira Não é Vou usar de novo O Papa Porque nessa Fratelli Tutti Ele fala Desse uso Não é Ele fala Assim Lá no Número 86 Todavia Ainda aqueles Que parecem Sentir-se Encorajados Ou pelo menos Autorizados Pela sua fé A defender Várias formas De nacionalismo Fechado E violento Atitudes Xenófobas Desprezo E até Maus tratos Aqueles que são Diferentes Tem um cheirinho De Brasil Isso Não tem Tem um cheirinho De Estados Unidos Também Não é Eu acho Curioso Essa sanha Por exemplo De Endeusar o Trump Como se ele fosse Um baita cristão E eu já falei isso É um cara que não sabe Cantar um hino de igreja Mas aí Alexandre Eu vou até mandar Para você aqui Via WhatsApp Eu recebi Essa semana Manda no Zap Vou mandar no Zap Um grupo Que estuda José Comblã Uma turminha Muito boa E partilharam lá Um livro sobre Política Aqui no século XXI E há um artigo Que me chamou Bastante atenção E eu vou te mandar Que é sobre A questão Do antipetismo E a Sacralização Da direita No Brasil Isso me chamou Bastante atenção Essa questão Da sacralização Da direita No Brasil E de fato Há hoje em dia Um diálogo Muito estreito Dos religiosos Com a direita Demonizando Qualquer pessoa Que tenha Qualquer pensamento Que seja Mais liberal Mais libertário Mais avançado Isso é perigoso Pessoal O Papa Francisco Denuncia isso Gente que se utiliza Da fé Para defender Formas de nacionalismo Fechado Violento Xenofobia Desprezo E até maus tratos Aqueles que são diferentes Eu te mandei aí no Zap Depois você dá uma olhadinha Pedro Eu acho que Para a gente terminar E a gente tem que falar aqui Da verdadeira Perseguição religiosa No Brasil Geralmente No Brasil Quando há perseguição São os cristãos Que perseguem Até porque Os cristãos São a maioria E eu diria que Quando você É Cristão E você Nutre ódio Por alguém Que é diferente Você é um Cristopata O seu cristianismo Está quebrado Assim como Existem Psicopatas Sociopatas Você é um cristopata E Perfeito Você vê isso Como o Pedro Já falou Lá atrás Com relação As religiões De matrizes Africanas Se você Dá uma olhada Também Lá no nosso Programa Sobre genocídios Culturais Os indígenas Que tem Uma religião Diferente A religião Tradicional Do Brasil É a religião Dos povos Originários E quando Você Não pode Exercer A sua religião Porque Você Não pode Se relacionar Com a terra Do jeito Que os seus ancestrais Te mostraram Que é Que deveria ser Você Você está Você está Sendo cerceado Do seu direito Religioso Sim Então Se você é cristão E promove isso Acha bonito isso Ou votou em alguém Que está promovendo isso Você é um cristopata Olha Alexandre Não há dúvidas Em relação a isso E há muita Cristopatia hoje Os que gritam Por cristofobia E anunciam Haver uma Cristofobia Na verdade Cometem uma Cristopatia Sistemática Aqui no Brasil E aí Eu retomo Desculpa se eu Parecer repetitivo Mas eu retomo Aquilo que é A cristopatia Entre cristãos Não há dúvidas Você tem uma Ultra Demonização Aí Das religiões De matriz africana Ultra Demonização No Rio de Janeiro Essa perseguição É mais difícil Do que Eu acho que Em outros lugares Ela é mais triste Ela é mais sistemática Há uma associação Com o crime Há uma associação Política Ela é mais evidente Não é Não à toa O prefeito do Rio de Janeiro É de uma igreja Que sistematicamente Persegue Outros tipos De religiões Me espanta Um cristão católico Votar em um candidato Como esse Apoiar Apoiar Não há pauta política E não há posicionamento Político Pior Do que apoiar Um sistema De poder Não é O prefeito Do Rio Pertence A uma denominação Religiosa Que está pouco Se importando De verdade Com Jesus Cristo Mas com o sistema De poder Eles têm um projeto De poder E aí Eu falo sem nenhum medo Em relação a isso E está aí As evidências Da própria justiça Falando sobre isso Agora E é triste Porque há Como eu disse Uma cristopatia Dentro do cristianismo Se se fala De um evangelho Mais encarnado Acho bacana Essa palavra Mais encarnado É encarnado Em preto e branco Pois é Então Mas se fala De um evangelho Mais encarnado De um evangelho Mais voltado A realidade Se se fala De um evangelho Que cobra As injustiças sociais Se se fala De um evangelho Que se coloca A solidariedade A vida De todo Ser humano Automaticamente Ele já é Demonizado Há hoje Cristopatia No meio Do cristianismo Ah Você está dizendo Então Que o cristianismo Certo É o cristianismo Só o cristianismo Que ajuda os pobres Bom Não sou eu Que estou falando Mas lá vai o bingo De uma conversa Lá o capítulo 25 De São Mateus Ele diz que vai pro céu Quem deu de comer A quem tem fome E beber A quem tem sede O Papa Nessa última encíclica Fratelli Tutti Usa o exemplo Do bom samaritano Como vivência Por excelência Dessa vocação humana De irmandade E de igualdade Não à toa Ele fala que Quem deixa O homem largado Lá no chão São os religiosos O Papa É bem forte nisso Ele fala O homem que fica Largado Jesus né Pois é Que é Jesus O homem que fica Largado lá Ele é largado Por quem? Pelos religiosos Que quem acode É um estrangeiro Que pratica Outro tipo de religião O provocador Primeiro É o próprio Nosso Senhor Sim Há uma pintura Chama O Samaritano De um cara Chamado Aime Nicolás Morot 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 Não sei Tô te mandando aí Alexandre E é interessante Que o Samaritano É um homem Muito simples E o homem caído Tem o rosto De Jesus Cristo Parece apertar Entendeu? Então quem deixou Jesus caído Ao longo do caminho Foram os religiosos Mas ainda Parece discurso De Capitão Nascimento Mas eu concordo Com o Papa Ele falou assim Sabe quem eram Os aliados Dos bandidos Que deixaram O homem caído? Aqueles que costumam Passar E fingir que nada Tá acontecendo Esse que é o ponto Ou seja Esses são os Cristopatas Os Cristópatas Os que matam Jesus Porque compactuam Com o Cristo Caído nos pobres E aí quando alguém Fala De que precisa mudar Ah já é taxado De muito liberal Muito libertador Muito avançadinho Que tem que parar De falar disso E falar de Deus Não é isso Alexandre? Isso é muito bonito No cristianismo É Tem uma mensagem aí Que nem todo mundo Consegue entender Que O nosso Exemplo Né A nossa régua É Porque é o nosso salvador Mas ao mesmo tempo É o espelho de Deus Pra nós Que é Jesus Ele é o bom pastor Pedro Ele nos carrega Nos ombros Mas ao mesmo tempo Ele Está presente Naquele que Precisa ser carregado Por nós Sim E Você É ao mesmo tempo Você é chamado A ser Pastor Do seu irmão Cuidador Do seu irmão E ao mesmo tempo Ser cordeiro No ombro do Cristo Ora você carrega Ora você é carregado Ninguém é suficiente Aqui Nessa terra É E nem no céu Muito menos Né E Ao mesmo tempo Que O Cristo Nos garante A salvação eterna Ele nos chama A sermos Corredentores Com ele De toda a humanidade Se você já entendeu Quem é Jesus Cristo Você se coloca Na dinâmica De Jesus Cristo Você age Como Jesus Cristo Nessa terra Coloca o outro No ombro Né Sabendo que ele Está te carregando E essa Coisa Embricada Né Como se fosse ali O oito Deitado Do símbolo Do infinito Né Que vai e volta É uma mensagem Que está Inclusa No próprio Cristianismo Assim na terra Como no céu A gente já reza No pai nosso Sim E Ou você entende Isso Ou você polariza Né Disso que a gente Está falando E A lição de casa Sem dúvida nenhuma É ler A encíclica Todos somos humanos Do Papa Francisco Que Insiste nisso O ecumenismo Ele é pra ontem O diálogo interreligioso É pra ontem O diálogo com o diferente É pra ontem Porque Se a gente não faz isso Nós cristãos Não fazemos isso Nós não estamos sendo cristãos O suficiente Exato E Deus vai cobrar isso da gente Né meu irmão Olha O jeito que Que Deus vai cobrar É o ponto Né Porque Talvez Tem muita gente Que se move Por Ah Deus vai cobrar Da gente Pensando que Ele vai chegar Com chicote Não É a vergonha E fala aí Como é que ele vai cobrar É a vergonha Pedagogicamente É a vergonha E vai surgir a pergunta E a gente já falou isso Em algum programa Sobre ressurreição Por que que eu não amei mais Exatamente Vai mostrar o quanto Você foi tolo Quando caiu Nesses discursos Polarizadores E aí A gente vai se curvar De vergonha E pra endireitar Vai doer É que nem dor Nas costas Né Alexandre Pra endireitar Demora e dói Mas endireita Porque Deus é capaz De tudo Ah Alexandre Deu? Deu Ainda há tempo Ainda há tempo Galera Leia A Fratelli Tutti Do Papa Francisco Você não precisa comprar Tem na internet É fácil achar Fá sim Nem gasta banda Não Eu vou colocar no link Do post Aí Alexandre O link Pro Vaticano Ou mesmo um arquivo Em PDF Isso aí não tem problema De direito autoral Não O Papa quer que todo mundo Leia Não é? Perfeito E nós somos todos irmãos E Cristofobia Bom Cristofobia É um Carvalho Olha Obrigado por você Que ouve Por você Que partilha Coragem Vamos em frente Alexandre Tem mais recado? Eu vou dar um recado Aqui Que eu fui mexer Nas métricas Do Spotify E aí Eu descobri Que Os nossos Ouvintes Está no Top 5 Pedro Dos ouvintes De Uma Conversa Caetano Veloso Marília Mendonça Jorge Matheus Legião Urbana E os Barões Da Pisadinha Caramba Mano É um público Muito diverso Muito diverso É o que nos orgulha E aí Eu vou deixar aqui Um mistério Para vocês resolverem Porque nós temos Uma playlist Pedro No Spotify E mais eu não digo Descubra Qual é a playlist De Uma Conversa No Spotify Ela existe Cara É verdade Alexandre A gente sempre esquece De falar dessa Bendida playlist Procurem Olha Atenção Atenção Para essa música Que está tocando Procurem A playlist De Uma Conversa Que tem no Spotify Olha Só o fino Da música Volta a música Agora Pode voltar Um beijo Alexandre Um abraço E um aperto de mão Meu irmão Até semana que vem Aperto de manos Aperto de manos Fratelli Tutti Falou O Brasil Um beijo Adam Aperto de manos É Procurem Porcurem Obrigado.